O Gustavo Olegário mandou 20 reais. Acho perfeito o MBL lançar o Danilo pra 26. Ele consegue falar bem com as classes C, D e E. Acho que essa é a maior dificuldade dos movimentos, é furar essas bolhas atualmente. O Danilo é um apresentador de TV de sucesso, líder de audiência no horário dele, que fala numa mistura que só conversa com o público C e D. Ué! Mais comunicador de massa que tem, não tem. Danilo é evangélico. Ele é evangélico, comunica com classe C e D, é popular, é ideologicamente alinhadíssimo com a gente, se posicionou super bem durante o governo Bolsonaro e no governo do PT. Desculpa, eu não vejo nenhum defeito no Danilo. Ah, o Danilo é um comediante. O Zelensky tá aí como exemplo. O Zelensky tá derrotando o Putin numa guerra. Desculpa, assim, o Danilo é profundamente vendável. Mas é, é ideal. O cara ganha, a Rússia invade aqui e já era. Na verdade, a Rússia combate comediante. Esse é o grande plano de Putin, né? Tá. Ô, meu amigo! Ô! Dê o like aí, rapaz!